Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma semana de aulas. Vamos relembrar? Nas nossas aulas anteriores, nós vimos os princípios da educação no Brasil, como ela se transformou a partir da expulsão dos jesuítas do território português, observamos a importância das reformas pombalinas, como elas chegaram aqui no Brasil, com o estabelecimento das aulas rejas. Também vimos no século XIX a educação ligada à construção de um ideal de nação e dos seus impactos sobre a educação, as transformações com conceito de instrução pública, a expansão do ensino primário, das instituições de ensino e científicas, e posteriormente o surgimento do ensino secundário e da educação feminina. Nessa semana, nós vamos finalmente chegar ao século XX, ao Brasil republicano. É importante que vocês fiquem atentos aos materiais, porque há muitas informações relevantes que têm um impacto imediato sobre os nossos problemas contemporâneos atuais, né, de ensino e educação. Nós vamos dar uma ênfase especial às matrizes teóricas do movimento da escola nova no Brasil, às reformas e propostas educacionais das primeiras décadas do século XX, observar as transformações durante o governo Vargas e a LDB de 1961, e por fim, vamos analisar os profundos impactos da ditadura civil-militar sobre a educação. Como anteriormente, eu convido vocês a ler os textos sugeridos, às vezes eles são um pouco extensos, mas é importante que vocês tenham domínio sobre esse material, assim como os materiais complementares, que são muitas vezes vídeos, que eu também convido vocês a assistirem. Façam o desafio, participem dos debates e apresentem as suas dúvidas aos facilitadores, participem do fórum. Vamos lá?